11 dos 13 vereadores compareceram à Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque na tarde desta quarta-feira para duas sessões extraordinárias. Os vereadores Edson Fernandes dos Santos e Gilmar Pereira de Souza não participaram. Os projetos são de autoria do Executivo Municipal. O primeiro a ser votado foi o de número 25 barra 2018, que aumenta o piso do salário dos médicos dos PSFs para o valor de R$ 12 mil. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos presentes. A segunda votação foi de uma emenda à Lei Orgânica 01 de 2018, onde o município de Nanuque fica autorizado a criar ou instituir entidade administrativa direta para prestação de serviço público, a qual poderá ter natureza jurídica de direito público ou privado, cabendo à lei do município definir as áreas de sua atuação. A emenda também foi aprovada por unanimidade. Com isso, fica autorizado o município a criar a Fundação Pública Hospitalar de Nanuque, que vai administrar o pronto-socorro municipal. Segundo os vereadores, o objetivo dos projetos foi de melhorar a situação da saúde no município. Nós temos duas reuniões extraordinárias para resolvermos duas questões que tragam alguma angústia ao nosso município, que é a questão do pronto-socorro, a questão da Fundação Hospitalar Municipal. Nós estamos com esse projeto hoje desengavetando, aprovando para que o prefeito possa tomar as medidas cabíveis, para que assim a saúde do nosso município venha a melhorar, proporcionando um conforto melhor aos nossos munícipes. E também o projeto que vai alterar e beneficiar os nossos médicos. Nós temos visto angústia também do nosso povo com médicos pedindo demissão, não por falta de pagamento, mas por questão do piso salarial dos médicos defasados da região. Então nós estamos alterando esse projeto, aprovando esse projeto juntamente com o prefeito, melhorando o salário dos médicos para que os mesmos possam prestar um serviço de qualidade ao nosso munícipe. Então pode ter certeza que os médicos sendo beneficiados, a Fundação sendo aprovada o projeto, Nanuco só tem a ganhar e a Câmara e o prefeito, nós estaremos continuando a fiscalização, fiscalizando os médicos para que assim eles venham também desempenhar um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Não justifica também o prefeito, a Câmara, auxiliando, ajudando, beneficiando a classe médica e os mesmos não prestar um serviço de qualidade aos nossos munícipes. Pode ter certeza que nós estaremos na fiscalização, continuaremos em mãos dadas, médicos, município, prefeito, para que assim o nosso município venha a ganhar sempre mais em excelência, em qualidade, no atendimento, que é o que nós precisamos na nossa rede de saúde pública. Falamos aqui hoje sobre os PSF, os médicos. Nós estamos muito preocupados porque o bairro do DR, por exemplo, está com quase um mês e meio sem médico. Por que o médico foi embora do DR? Porque lá na Bahia ofereceu um valor maior. Então, com esse aumento aí que a prefeitura deu, o médico vai ganhar um pouco mais e assim nós vamos poder tentar resolver esse problema dos médicos nos postos de saúde. Esse aumento é só para os médicos dos postos de saúde. Com o objetivo, é fazer com que todos os postos de saúde tenham médico, para que as pessoas não vá ao pronto-socorro e sim no próprio posto, para o médico ali possa atendê-lo, tá bom? Então, vamos lá.